Música Você consegue ficar na ponta do pé igual a bailarina? Tenta aí e manda uma foto pra tia, a tia vai ficar aguardando. Vamos lá! Nossa aulinha da página 15, a seguinte, tá pedindo pra você pegar um cardzinho lá do nosso material de apoio. Lembra? Aquele nosso caderninho do material de apoio? Olha aqui ele, lembrou? Então vamos lá! No nosso material de apoio, na página 77, olha aqui o que nós temos? A nossa bailarina! E em seguida nós temos umas letrinhas, você vai destacar a bailarina. Em seguida você irá colocar ela ao lado dessa imagem, desse quadrinho. Tia, mas o que eu vou fazer? Ah, aquilo é boa pergunta! Você vai completar a bailarina. O que está faltando aqui? Vou te dar dois minutinhos pra você pensar. Pensou? Acertou! Está faltando as perninhas da bailarina, os bracinhos e a cabecinha. Você consegue? Olhando aqui, você vai fazer parecido. Combinado? Em seguida nós temos o nome dela, mas está faltando algo. Lembrou o que está faltando? A primeira letra, a primeira letra, a última e o complemento do nome. Vamos lá? Você vai retirar aqui, João Lucas. Vamos lá? Vamos lá?